E esses parasitas são quais? Faciula bursk, faciula hepática e ascaris lumbricoides, a famosa lombriga. Muitas vezes, eu fiz um post hoje falando da condição de saúde das crianças. Então, muitas vezes, as pessoas estão com sobrepeso, mas estão desnutridas. Elas estão desnutridas porque comem mal, mas estão parasitadas. Olha aí o ascaris. Ele ingere o quê? Ele pega a sua B12. Então, você está suplementando a B12 e está dando comidinha para ele, tá bom? Mutações genéticas relacionadas à síndrome de Dow. A gente pode falar de fibroses císticas, policísticas. Quem que a gente tem aí? A gente tem bastante parasita envolvido nessa mutação genética. A gente pode pensar nas doenças neurológicas. A gente tem as larvas das tênias, que essas aí é antigas. Vocês lembram? Essas de larva de tênias, nós já falamos há muito tempo. E o que a gente tem envolvido aí? A gente tem um parasita que usa sua progesterona, seus hormônios esteroidais. Seja ele seu hormônio, seu, ou seja ele o hormônio que você suplementa, o hormônio que você complementa. Então, muitas vezes, eu estou com umas fotos de parasita no celular, sandra do céu. Agora o negócio está bombando mesmo. Está lotado. E teve uma que é gigante. Ela falou, você acha que é uma tênias? Eu falei, olha, só mandando para o estupatológico. Porque a foto sai tudo melecado. E essas tênias estão comendo o quê? Mulheres entrando na menopausa precoce, muitas vezes por conta de tênias, tá bom, gente? A gente, como cirurgiã dentista, já tratamos muito casos de bruxismo, apertamento. Ai, que lindo, é bruxismo? É bruxismo, mas tem parasita envolvido aí. Qual é o parasita? O parasita é clamídia, tá, gente? Então, tem que desparasitar esses pacientes. E a gente fala muito também da condição da coceira perianal, tá? Tem um parasita. Aquela pessoa que tem o sono conturbado, vira a noite para lá, vira a noite para cá, não consegue dormir, tem coceira anal. Qual é o parasita envolvido? Oxiúrus. E o oxiúrus também está envolvido nas apendicites e ele ainda pode migrar para a região perivaginal. Então, às vezes a criança, o oxiúrus é um parasita que ele é muito pequenininho, mas você consegue a olho nu ver. Eu já recebi de paciente a foto do papel higiênico, a hora que passa, lotado de oxiúrus, lotado de oxiúrus. Por quê? É uma coceira anal. Ai, beleza, toma um sequinidazol aí que tá tudo certo. Ah, toma um fluconazol que tá tudo bem. Não, tem que desparasitar. Por isso que dentro do protocolo a gente fica 70 dias nesse processo, tá bom? Tem começo, meio e fim do processo de desparasitar. Quer dizer que depois de 70 dias eu não tenho mais nenhum parasita? Não, quer dizer que você baixou a carga parasitária e depois você continua quantas vezes você precisar. Muito importante. Depressão, né? Quando a gente fala de novo, a gente tem o estrondiloide e ancilostomas, tá? Então, muito paciente tá relacionado à deficiência de algumas situações, alguns minerais, algumas vitaminas, alguns hormônios e dizem, cadê eu? Por quê? Porque, de novo, a gente tem estrondiloides aí também. Desparasita pode estar comendo o que o seu cérebro precisaria pra essa resposta. Você que tá num lado de depressão e é presenteado com uma série de antidepressivos que um não faz efeito, aí você toma o outro que não faz efeito. E a gente não vai na fonte, a gente não desparasita, tá bom, gente? Esquizofrenia, a gente fala de novo de ancilostoma, a gente fala de tênis, a gente fala de áscaris, a gente fala de micobactéria. Então, a gente, a micobactéria, na verdade, o que ela vai fazer nesse contexto todo? Dentro das crises de epilepsia, ele pode bloquear a ação do GABA. Olha que interessante, às vezes você tá suplementando e você não tá entendendo o que tá acontecendo dentro desse ciclo. Então, precisa desparasitar. Na insuficiência renal, né, é muito comum a gente ter quem? As facílias burques, as tênias e, de novo, os ancilostomas, tá? Então, você vê lá os seus exames de sangue, tá em insuficiência renal, mas viu o parasita que tá relacionado? Não. E aí você tem uma série de doenças, uma série de nomes relacionados a isso. Aquela que eu adoro. Eu adoro falar do euritrema pancreático, porque até hoje eu nunca atendi, nunca atendi um paciente indiferente do diabetes que ele tem, que tinha diabetes e não tinha euritrema pancreático. Eu nunca atendi, eu não sei se a Sandra já atendeu, tá? Talvez ainda um dia eu consiga atender. Então, é o parasita... Só não atende quem não diagnostica, ele trema, porque não sai em exame de fezes, né? Mesmo porque o pâncreas não tá no intestino. Então, às vezes, a pessoa não identifica o profissional porque não fez, né? Sim. A bioressonância, por exemplo, pra saber. Eu acho que isso que a doutora Sandra falou é o mais fidedigno, na verdade. Não diagnostica quem não faz o diagnóstico. Então, é simples assim, né? Não usa brinco de bolinha que não põe o brinco na orelha. Se você comprar o brinco e ficar na gaveta, não vai adiantar absolutamente nada, tá? Então, essa condição do diabetes, ele sempre vai consumir alguns alimentos também específicos. É isso que a gente mostra pra vocês aí no protocolo. O porquê fazer a exclusão desses alimentos, tá bom, gente? Gente, eu nunca tive o destrazer de estar num centro cirúrgico para isso que eu vou dizer agora, né? E abrir um paciente oncológico, né? E ver. Mas muitos profissionais falam que quando estão ali operando, eles veem os túneis causados pelos parasitas. Então, é aquele tecido que você abre e a família recebe a informação. Gente, não tem mais o que fazer. Tá tudo tomado. Só que eles não entendem que tem uma condição que para o doutor. Porque nem sempre, gente, o parasita é a olho nu, tá? Então, as pessoas às vezes falam, o parasita vai sair andando na privada, pulando? Às vezes, é sinais e sintomas o diagnóstico, tá bom, gente? Então, não é exatamente ver uma lobrinha. Você vê a tênia, você vê. Claro. Mas, dependendo do que, são microscópios. Você não tem como ver. Então, você vai pelos sinais e sintomas. Doutor, tinha uma dor articular imensa. Tá, fiz o protocolo e melhorou. Eu desparasitei? Você está me falando? Doutora, tinha uma dor de cabeça insuportável, de manhã, de tarde e de noite. Fiz o protocolo e estou bem agora. Eu desparasitei? Você que me deu a resposta. Se você desparasitou, se você parou com a dor que tinha e se a ideia era desparasitar, quem é que podia estar causando aquele incômodo, aquela dor, aquela enxaqueca, aquela articulação aumentada, tá bom? Então, muitas vezes, sensibilidade química a químicos, né? Então, às vezes, eu pego um exame de bioresonância, tem lá, paciente alérgico a uma série de medicações. Eu também já recebi no consultório pacientes com listas de fármacos. Então, a gente tem aí, muitas vezes, as facílulas hepáticas instaladas. Então, nem a medicação, quando é necessário, não que eu seja a favor, mas nessa situação, tem envolvimento das facílulas, tá bom, gente? Distrofia muscular. Essa é super importante falar. Cólicas e sangramentos menstruais. Gente, relação com endometriose está muito, muito, muito relacionada, realmente, a facílulas, tá? A gente também tem euritreno envolvido, a gente tem conórdia e sistemas também envolvido. Então, quando a gente fala das cólicas, alteração do fluxo menstrual, também podemos ter as tênias, que comem o quê? A progesterona, tá bom? Alzheimer, isso é mais que, acho que, acho que esse é o mais falado que todo mundo aqui já escutou, né? A demência. A esclerose múltipla, esclerose múltipla, tá? E, detalhe, você parasitado com tudo isso, qual é a condição que você vai chegar? Você vai chegar e você vai ser um paciente úmulo soprimido, tá? Você não vai ter resposta. Posso falar um pouquinho da de parasita, Sandra? Rapidinho? Vai, vai lá. É lembrando, gente, que parasita não é só verme. Então, quem tem fungos aí na unha do pé, candidias e sapinho, tudo, funga, parasita, bactéria, vírus, tudo isso é retirado no protocolo, que faz parte aí da gangue, né? Como eu chamo a gangue do mal, que são, todos esses são parasitas. Pacientes com obesidade, estudos atuais mostram que eles estão parasitados, por quê? Por clamídia, por filomonas gengivales, eles estão, tem muitas vezes, influência dos vírus de hepatite C, citomegalovírus, e eles têm também esse poder, o cito, de formar as placas de ateroma, que faz o entopimento das carótidas. E você estava pensando que era cálcio, né, minha senhora, que formava essa placa de ateroma aí. Não, também tem parasita envolvido, tá bom, gente? Doutora Uda, quando ela estudou, ela disse que a partir de três parasitas, nós temos, três nomes específicos, nós temos um caso concluído, tá? Então, quando a gente vê que o paciente tem facílula bursk, facílula hepática, você já começa a ficar em pânico, que se ele tiver mais um, ele está nesse quadro onde ela dizia que a probabilidade é de 100% com esses três parasitas juntos, tá? Os parasitas, dentro do esquema, do aprendizado que vocês vão ter com a gente, do protocolo, a gente vai pensar, o parasita fica a nível de órgão só. Não, eu acabei de explicar que eles furam, caem na corrente sanguínea e se disseminam pela corrente sanguínea parando em qualquer órgão. Qual? O órgão mais fraco. Simples assim, tá? Então, quando esse parasita entra na sua boca através de um alimento, das suas unhas sujas, do ar que a gente respira, da água que a gente toma, do olho que a gente coça, de todas essas superfícies, como a doutora Sandra falou, que é um tecido que forra e que faz a proteção, e por algum motivo rompeu essa proteção, você deveria o quê? Destruir esses parasitas se eles fossem, se a entrada fosse a boca, você teria que mastigar, então você já mataria uma série de ovos aí, desses parasitas. Eles iam passar pelo tubo e cair no estômago. Quando chegassem no estômago, eles iam ter o quê? Um ácido, uma enxurrada. Só que hoje em dia, quem tem ácido no estômago, Sandra? Quase ninguém, né? Quase ninguém. Então, essa situação do parasita, ela fica totalmente debilitada, porque o cara não machucou direito, porque ele comeu rápido, desceu para o estômago, ele não tem o ácido clorídico para dissolver, cai no intestino, o intestino está todo furado, e ele cai nessa corrente sanguínea e vai para o órgão, e aí ele se desenvolve, tá? A gente, como cirurgião dentista, a gente tem um envolvimento muito grande de parasitas na cavidade oral, né? Por flomona gengivalis é uma delas, e onde a gente fala, e a gente encontra em vários estudos, com a questão da obesidade, tá, gente? Mutações genéticas, é muita coisa. Na verdade, é o que ela fala, né? 90% das doenças, a doutora Olga Clark. Então, tá muito fácil. Vamos desparasitar e pronto.